Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim! Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do novo Audi A3 2022 com motor 1.4 TFSI Já é vendido aqui no Brasil por R$ 229.990 Então vamos falar detalhes sobre esse Audi, tudo o que ele traz de novidade Mas antes eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal Caso, obviamente, vocês gostem do vídeo Eu estou pegando a notícia da Motor1.com O link está na descrição desse vídeo Vamos embora falar deste carro agora para vocês Disponível com carroceria hatchback e também na versão sedã O modelo chega na versão SLI Limited com motor 1.4 turbo e câmbio automático de 8 marchas Vamos lá Pouco mais de dois meses depois de iniciar a pré-venda do Audi A3 Performance Black com motor 2.0 TFSI no Brasil A Audi anuncia também para o país uma versão limitada para o A3 Sportback e o A3 Sedan equipados com motor 1.4 TFSI Batizada de SLI Limited, a nova configuração já está disponível em regime de pré-venda em lote limitado de apenas 300 unidades Com produção na fábrica da Alemanha, tanto o hatch A3 Sportback quanto o A3 Sedan podem ser reservados na pré-venda no valor de R$ 229.990 Mas isso na modalidade de venda direta de acordo com a montadora Ambos trazem sob o capô o conhecido motor 1.4 TFSI que rende 150 cv e 25,5 kg de torque Sempre combinado com o câmbio automático Tiptronic de 8 marchas e tração dianteira O seletor de modos de condição Audi Drive Select é de série e pode mudar o comportamento do carro em 5 níveis São eles o confort, o dynamic, o eficiente, o alto e o individual Então caso você queira também configurar, você vai ter uma opção de configuração A resposta do acelerador e câmbio mudam, assim como a direção também progressiva Visualmente, tanto o hatch como o sedã vem com o kit estético S-Line Que se diferencia pelo para-choque dianteiro e traseiros exclusivos de desenho mais agressivo Além de soleiras personalizadas e descrição da versão no para-lamas dianteiro Por dentro, o destaque dessa geração são as saídas de ar e a alavanca de câmbio Que remetem a uma Lamborghini Urus Bem como o painel digital de 12,3 polegadas e central multimídia MMI Plus Com tela de 10 polegadas sensível ao toque que oferece o suporte Apple CarPlay e Android Auto O revestimento interno pode ser preto, bege ou cinza Entre os principais itens de série, a Audi lista o ar-condicionado automático de duas zonas Controle de cruzeiro, chave presencial para acesso e também partida Luz ambiente em LED Porta-malas com abertura automática via sistema hands-free Volante esportivo em couro com base reta e com aletas atrás para trocar as marchas Faróis Full LED, freio de estacionamento eletromecânico com sistemas Auto-Rode Que mantém o carro com freio acionado em paradas de trânsito Temos lanternas em LED com setas dinâmicas e assistente de estacionamento que se chama Park Assist Na lista de opcionais são os faróis Full LED Matrix compostos de 15 segmentos de LED acionáveis individualmente O sistema tem feito um estético também e aumenta a segurança ao direcionar o facho de luz Sem ofuscar os veículos na via oposta Então um sistema muito também de segurança, queira ou não Capa do retrovisor também é uma opção O spoiler, traseiro em carbono Também temos carregamento de celular por indução E sistema de som, áudio, som de system com 10 alto-falantes O A3 Sportback e o sedã Podem ser adquiridos na cores branco, ibis, as metálicas e ou perolizadas Que está com custos adicionais O único que você vai poder comprar sem custo é o branco Então temos o amarelo piton, python, não sei como piton, acho que se pronuncia assim mesmo Azul navara, azul turbo, branco geleira, cinza, daitona Temos preto mito e vermelho tango, tá certo? Então essas são as cores que vocês podem comprar ao carro Mas enfim galera, muito obrigado por ter assistido até aqui Deixa aquele like, se inscreva no canal É muito importante aqui pra gente Estamos aí com a meta de bater 20 mil inscritos até o final deste ano Uma meta muito ousada Já tô achando que não vai chegar, já estamos mês 8 E ainda não chegamos nem nos 16 mil Então conto com a ajuda de todos deixando o like e se inscrevendo Se gostou, no mínimo deixa o like Valeu galera, falou e até mais, valeu Tchau 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 Tchau